Fala férias, exactly, this is a moment, it's dangerous, it's fall, it's together, it's chico, it's trust, isso, sabe por que? Para não acontecer o que aconteceu comigo, eu não manjo de tecelagem, e eu falei, essa camiseta encolha após a lavagem? E a vendedora respondeu, imagina, elas são pré-lavadas, o tamanho que é, é esse mesmo. E aí, para você não ficar com uma vida cheia de dúvidas, incertezas, indecisão, ser feito de trouxa, o Derval Responde chega até você. Attention. Eu vou começar já quente, já vou começar aquecendo esse Derval Responde para ficar gostoso. Muito bem, o Gerson Marrocha fez uma pergunta aqui forte, uma coisa meio que pegada. Ele mandou já logo de cara assim, sem massagem. Brother, qual a sua opinião sobre as Comet, GTR 250 e 150? E é uma dúvida que, é tipo, como é que eu vou te falar, isso aqui seria tipo um feitiche, irmão. É gosto, tem cara que procurou uma mulher mais gorda, uma mulher mais magra, tem um cara que procurou até hoje, que seja original de fábrica, gorda, morena, cabelo doido, olho verde, não é? E, então, é muito complexa essa pergunta. Eu mesmo nunca encostei, nunca vi, só ouço falar. E o que eu ouço falar, eu tenho até um trechinho aqui no YouTube que eu posso colocar para você, apreci, com moderação. Você que gosta de ter uma Comet, vai ter uma Comet aqui, né? A gente já fala da moto, daí já fica aquela coisa mais gostosa. Não é uma moto bacana, mestre? Essa moto é top, mano. Não, obrigado. Essa moto daqui é meio problemática, a parte elétrica dela é uma moto. Mas você sabe que tem muito cara que me pergunta no canal dessa moto, eu nunca tive uma. Mas tem muita gente que gosta dessa moto. Puta, cara, eu vou falar para você, cara. Esquece? É uma moto gostosa, só se na hora dá problema, cara, ela é líder. Na hora que ela dá problema, ela dá problema mesmo. Ela dá sério. Não, foi nossa porque eu não gosto. Não, batendo ou não. E é exatamente isso. Eu não sei opinar sobre tal moto. São motos que, na verdade, elas existem e é como se não existissem para mim. Passam pela terra despercebidas. É isso aí. Eu falei aquela pergunta forte, uma pergunta bem pesada mesmo. Eu vou na próxima aqui e é o seguinte. O Elias Costa, Ceará, Calcaia, dúvida? Eu não entendi se o Elias Costa é de Ceará, Calcaia, dúvida. Será que a cidade seria, o bairro seria dúvida? Acho que é isso aí. Tudo bem, né? Olá, Félio. Tem uma brosa 160 com feio tambor nas duas rodas. Bom, no carnaval você vai poder usar ela legal aí. Ele vai poder complementar a bateria da escola de samba que você for fã aí, né? Afinal, o fulhão está aí para isso. Eu mesmo, esse carnaval, eu vou lançar um bloquinho de rua. Mas eu vou fazer tipo um enredo legal. Eu vou começar já de abrir alas. Os políticos, aqui ó, na folha e tal. Na sequência vem o povo brasileiro pelado com umas bolas no pé se arrastando, né? Aí no próximo, são seis estágios, né? Não sei como é que fala isso aí. Aí depois eu já trago um que é uns aviões destruídos, helicópteros caídos e tal. Com uns caras que poderiam resolver eles tudo quebrado, né? E daí eu venho com outro que tribunal, mensalão, etc. Aí eu venho com uns jatos. Enfim, e a galera sambando no final, né? Eu acho que esse enredo vai ser legal. É uma coisa que podia... Vamos ver, estou pensando aí. Voltando aqui. Me arrependi por não ter pegado com freio a disco. Mas foi o que deu para comprar. Tenho planos de comprar uma Ninja 300 Zero. Mas tenho a seguinte dúvida. Você pega uma Ninja com ABS ou sem ABS? Pois não tenho costume nenhum com freio a disco. Queria saber se você me indica pegar com ABS. Se ficar treinando para aprender a frear, se eu pego com ABS. É a ABS. Desejar valeu, sucesso na sua vida e carreira. Abraço. A carreira é da moto. É isso aí. Bom filho, o negócio é o seguinte. Elias, eu nunca tive na minha vida uma moto com ABS. Então eu posso lhe dizer que você consegue aprender sem ABS. Eu nunca tive uma moto com ABS, com motor de tração, com não sei o que, não sei o que. Sempre fui eu na moto. E eu acho que isso é interessante para a evolução sua. Então assim, claro, freio a tambor para freio a disco tem uma diferença? Tem. Também me assustaram quando eu tinha uma futilidade de 250 freio a tambor. Depois eu peguei uma disco e falei, nossa, cuidado lá lá. Não é nada do outro mundo. É uma coisa normal que, na verdade, é melhor. Veja só. Não existe dificuldade para melhoria. Se a coisa é melhor, é muito mais fácil de adaptar. O foda é você fazer o inverso. Entendeu? Tipo assim, você tinha uma moto com tudo, aí você pega uma tambora e fala, vai, faz o que você faz agora. Você entendeu? Quando você melhora, não tem. Eu já fiz dois vídeos, que eu vou deixar o link aí embaixo, sobre ABS. Um antigo, um pouco mais esse. Não, os dois são um pouco antigos e tal. Do que eu acho, tá? Eu, ABS, eu acredito que ele resolva na chuva. Eu acredito que ele resolva num susto. Só que, ao mesmo tempo, nesse resolver, ele não pode travar a moto. Para não travar a moto, ele tem que, às vezes, liberar. Ele tem que liberar a pinça. E aí, o espaço de frenagem com ABS aumenta, tá? Então, o ideal é você pegar a mão, né? Isso é legal. Mas, se você tem medo, o ABS ajuda. Eu iria sem ABS. Iria com o disco, você pega a manha. Eu acho que é aí que está a evolução. Tá? E vê os dois vídeos que eu vou deixar para você, de link. Beleza, Elias? Eu acho que tenha te ajudado aí. Tá bom? Se você comprou na época, não deu para comprar tambor por causa da grana, com ABS é mais três pau mais caro. Às vezes, você põe no segura-moto, entendeu? Hã? Together, né? Ou mete um equipo de protection, luxo. Hã? Together, de novo. Já o Mauro Augusto, ele me manda aqui, ó. Fala Félia, boa noite. Tem uma Phaser 150 2016. Fiz as trocas das pastilhas dianteiras há alguns meses. E elas não são originais, porque quando eu fui comprar na Yamaha... Bom, aqui já é uma pergunta mecânica. Vamos lá. Agora sim. Quando eu fui comprar na Yamaha, existia delas para vender. Eu coloquei uma paralela. Perfeito. Muito bom. Quando eu aciono o manete, ele praticamente encosta no guidão. Ou a manopla, acredito. Para frear. E às vezes não para o suficiente e tenho que usar o freio motor. E uma coisa interessante é que ela não baixa de uma vez. Não. O óleo... Espera. Espera. E uma coisa interessante é que ela não abaixa de uma vez. E não é óleo baixo e nem pastilhas. Mestre. Qual a sua experiência? O que poderia ser? Uau! Né? Eu vou ver se eu agora o meu tempo e praticamente a minha pilota vou trocar com as suas dicas. Obrigado pela atenção. Muita saúde e sucesso para você. Seu canal é um abraço. Fica com Deus. É isso aí. Você gosta de dar uma boquinha? É isso aí. Bom, veja só, filho. É o seguinte. Eu vou manter aqui porque é uma pergunta de mecânico. Você colocou o paralelo, né? Certo. E quem te falou que o paralelo é tão bom com o original? Questões financeiras? Entendo. Sabe, filho? Na vida tudo são escolhas. Nunca o paralelo vai ser original. E não o original vai ser paralelo. Agora, tem um porém. Depende. Por exemplo, eu coloquei na minha lâmina potenza. Puta pastilha. Barata. Boa. Friava super bem. A questão é a seguinte. Depende de como for feita a troca. Às vezes, no sistema, é necessário fazer uma sangradinha. Porque tem óleo, tem tudo bonitinho, não sei o que. Dá uma sangrada. Às vezes tem uma bolinha no sistema e fode teu freio. Ele começa a ligar, de repente ele já começa a acabar e tal. Uma bolinha. Uma bolinha desse tamanho pode acabar com a sua vida. Tá? Então, se o óleo não está baixo, tá? Está velho? Não, não está. Em 2016, pode estar velho sim. Será que você já trocou esse óleo? Tem uns seis meses aí já, né? Mais? Tem mais. Tem um ano. Pode estar velho. Às vezes você pode trocar o óleo. Já está velho. Eu recomendo o óleo para ser trocado de freio em qualquer moto. Seis em seis meses. Por favor. Certo? E eu não estou aguentando mais. Eu não estou conseguindo respirar. Seis em seis meses. Tá bom? Eu já tenho um desvio. Fica com essa porra. Fudeu. Certo? Certo. Então, o óleo está bom. Beleza. A pastilha está boa. Beleza. Sangre o sistema. Vai lá na sua concessionária de confiança. Faz o chique-chique-quim. Beleza. Não melhorou? Aí, provavelmente, pode ser a pastilha paralela, que é uma porcaria. Beleza? É isso que eu tenho para te falar de antemão. Tá? Muito bem. Perfeito. Davi Wesley Dias Oliveira. E aí, Durva? Tem uma Discovery 250. Não é uma Land Rover? Que porra que é essa? Aspeta. One minute. Peraí que eu tenho que entrar aqui. Será que é esputo? O que é? 250. Ixi! Você está vendo? Eu acho que só eu sou louco, mano. O que é um chinelo? Ai! É uma Chinerai? É isso? Ó! Luxo, hein, irmão? Aí sim. Muito bem. Certo. Ô, irmão. Aspeta um minuto. Eu já venho. Deixa eu apreciar a moto, que eu não conheço essa moto. Carburation. Doze cavalinhos. O primeiro passo aqui é ele dar os parabéns. E tenho certeza. E nessas horas eu percebo que eu não estou sozinho. Certo? Então, quer dizer, olha só. Eu comprei uma Hudson. Você comprou uma Chinerai. Você vê que beleza? Isso é bom, filho. Senão que você tem personalidade. Senão que você vai atrás do seu gosto. Você não escuta ninguém. Mas é bom, às vezes, começar a escutar alguém. Tá, filho? Vai com calma aí também. Pô, se a moto for boa, depois conta aí, mano. Tipo, eu não conheço a moto. Vocês são radicórios, velho. Vocês vão nos negócios loucos, né? Eu sei como que é. Às vezes a gente gosta de comprar um negócio diferente. Só pra ver o que acontece. E quando estou em certa velocidade, preciso reduzir pra passar em uma lombada ou um obstáculo qualquer. Eu freio com o dianteiro, depois o traseiro. Solto o freio dianteiro, reduzo a marcha e vou o freio de novo. A questão é que eu não consigo dar o bombe do acelerador e reduzir com o dedo no manete de freio. Por isso eu solto ele. Está errado fazer isso? Pode ocasionar algum acidente? Tenho uma moto que faz quatro meses e ainda não passei nenhum susto com isso. Só em curva quando ela escapa a traseira. E é risada. Desde já valeu, eu aprendi muito com seus vídeos. Olha, Davi, o negócio é o seguinte. Eu volto a dizer, tem vídeos no canal. Tem dois vídeos que eu vou deixar também. O link na descrição. Que é que eu falo de como apertar o freio e redução de marchas. A verdade aqui é uma só, por exemplo. Quando você solta o freio e reduz a marcha. Beleza? Sem a mão no freio. O espaço de frenagem aumenta. E às vezes você acaba forçando um pouco mais o freio motor. Do que provavelmente você deve ficar com o pedal, você deve ficar com o freio traseiro apertado. Mas é interessante você treinar. Tipo assim, você está aqui. Então aqui a manopla que é o manete. Manete porque não tem acento. Beleza? Não é manete. Então é o seguinte. Você está aqui, acelerou. Certo? Brecou. Pô, brecou. Eu tenho os dedos encurtados. Tipo, isso aqui é o natural. Vem aqui e faz isso. Bum. Bum. E volta. É um treino que você tem que fazer. Pega uma coisa, um braço de pau e fica treinando. Vem e volta. Vem e volta. Treina isso. Porque uma hora isso vira automático. E aí fica fácil de você fazer. Se você não passou nenhum susto, ótimo. Mas eu mostro nesses dois vídeos como você faz. Tem a imagem e tal. Mas você tem que treinar. Isso é treino, tá? Muitas coisas na vida, lindos, da minha vida, é treino. Não existe uma receita de bolo. Você tem que, você mesmo, se experimentar. Por isso que o mundo é para todos. Mas nem todos podem, exatamente. Então assim, faz esse treino. Ou então consomeu mesmo. Fica aqui na sala assistindo assim. Está assistindo aquela série que você não gosta. Fica aqui assim. Desce para a garagem, volta, não sei o que. E volta. Mas tem que treinar. É importante, na verdade, eu falo até no vídeo, que o freio dianteiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Então ele não escapa, ele não solta para você continuar reduzindo e depois você freia de novo. Certo? Você reduz com ele frenando e aí você solta. Essa é a pegada segura para você. Treina, Davi. Treina que você consegue, tenho certeza. Olha, filho, veja só. Você comprou uma Shinerai. Eu tenho certeza que isso aqui é muito mais fácil do que você fez. Tá bom, filha? Quando você achar que está ruim, lembra que eu comprei uma Husky. Vamos lá. Próximo. Nathan Vargas. Fala, Dorval. Beleza? Eu tenho 1,78. Queria comprar uma moto trail. Porém, não suporto barulho de moto. Você poderia me indicar uma silenciosa e não tem o que eu posso fazer para torná-la? Obrigada pelos vídeos. Olha, Nathan. Isso é uma pergunta forte. Não existe uma moto silenciosa e não tem o que você possa fazer. É verdade. Puta que pariu. Ó, o que você pode fazer é o seguinte. Ô, Nathan, é sério. Não tem moto... Ó, vamos responder sério, beleza? Ih, caralho. Ih, irmão. Nathan, calma, Nathan. Calma, Nathan. Não tem moto silenciosa, beleza? Ponto pacífico. Você pode deixar original, que ela vai fazer menos barulho. Mas é um cilindro. Né? Tá. Você vai comprar uma GS? São dois. Você vai comprar uma Tiger? São três. Mas, geralmente, o treio que você compra é um monocilíndrico. Então, faz um pouco mais de barulho. Faz um pouquinho mais de barulho de válvula, etc. E tal. Mas o que você pode fazer é o seguinte. Tem isso aqui, ó. Que é um silicone de natação. Você pode colocar na orelha. Talvez ajude um pouco na acústica. A gente usa até em pista. É verdade. O que eu uso é quando o barulho é muito alto, pode incomodar. Você pode usar isso aí. Ou então, eu recomendo indicar alguma moto silenciosa. Tem umas motos da bateria, ó. Tem esse modelo aqui. Eu vou deixar alguns modelos pra você ver aqui na tela. Tá. Exatamente. Esses modelos aí. Aí, são motos silenciosos. A bateria, você carrega na tomada. Natan, eu acho que é isso aí. Tá bom, filho? Together, né? Let's Thugs. E o Felipe Betoco. Fala, Durva. Beleza? Siga o seu canal há um tempo. Já. Pera aí. Faltou a vírgula. Calma. Siga o seu canal há um tempo já. A sessão que eu mais gosto é o Durval Responde. Acho muito bacana a forma com que você aborda os assuntos, principalmente quando você explica as coisas que são mais teóricas, técnicas. Sempre diga o seu canal para amigos que curtem. Então, você pode indicar. Agora que você tá saindo aqui, irmão. Indica lá. Veja só. Fala assim. Aê, olá. Tô lá. Agora tem uma pergunta, né? Nem tudo são flores e nem sempre é só elogios. Sempre tem, né? Se é o primeiro massageiro e depois dá nas bolas. É, tem uma pergunta. Acabei de comprar a nova CB500X. Estou com a moto há menos de uma semana, mas já consegui andar uns 300km. A principal diferença que eu senti na tocada foi o trabalho da suspensão, principalmente da dianteira. Antes, eu tinha uma KTM dos Duque 200. Que tesão, hein? Mas a gente testa também é tesão. É diferente, né? Diferente. Achei ela bem mole, o que me fez perceber uma certa sensação de estabilidade e muito rolamento nas frenagens. KTM realmente, o comportamento esperado... Pera aí. A KTM era bem mais firme, mas nem por isso me parecia mais desconfortável. Copiava muito bem o asfalto. Agora, é, você... Desculpa, só fazer uma... Você viu o review que eu fiz da KTM 390, né? Porque a 200 e 390 são irmãzinhas e tal. É o mesmo projeto lá. Cara, é o que eu falei no vídeo. A suspensão é dura, mas é uma WP. É uma suspensão, porra, muito trabalhada. É 43mm de diâmetro com custo de 150. É um canhão. E eu não sei se o que o óleo que eles estão usando lá, se é a Motorex na suspensão. Eu falei no vídeo, eu acabei nem pesquisando, tá? Mas é uma puta suspensão. Só que ao mesmo tempo, quando é uma puta suspensão, ela é mais dura. Só que copia mais... É exatamente isso que eu falei, que eu falei no review. É um tesão. Então, é... Veja, calma aí. Eu vou chegar lá, mas pera aí. É... Agora, minha dúvida é... É este realmente o comportamento esperado dela? Dela, a CB500X. Devo me acostumar com o tempo? Existe algo que eu posso fazer para aumentar a sua rigidez? E você faria alguma modificação? Deixaria a original por acreditar ser melhor. Valeu, ajuda. Tamo together sempre em 5 e 13. Filho, o lance é o seguinte. Aspeta um minuto que eu vou abrir as duas fichas técnicas aqui para não falar besteira. Beleza? Aguarda. Bom, aberto aqui. Veja só, filho. Antes de entrar na ficha técnica, deixa eu falar uma coisa importante. Você não só mudou de moto. Você mudou o estilo. Tá? Porque a CB500X é uma moto treio. É uma moto que é um treio supermoto. Essa é a nova tendência, que é a moto mais alta, mais on-road. Certo? Certo. Por projeto também, a CB500X, ela é standard, a suspensão. E a outra é a up-send-down, a Duke 200. Só que olha só. Se você ler aqui, você já mata aqui. Suspensão dianteira da CB500X. Garfo telescópio, 41 milímetros de diâmetro e um curso de 140. Certo? E na KTM, aquilo que eu falei, você tem 43 e um curso de 150. Ou seja, ela é maior e maior. Então, a suspensão trabalha melhor da Duke. E isso você vai sentir mesmo. O que você pode fazer? Como a sua moto é só pré-carga de mola, não tem nada. O que você faz, de repente, vê no manual qual é o óleo que tem nessa moto. E começa já com o Motul Fork Oil, 7,5. Experimenta. Eu já iria... Eu vou mais. Eu começaria no Focu... Focu... No Motul 10W, Fork Oil. Experimenta, 10W. Ua, ficou legal e tal. Ah, ainda estou... 15W. Entendeu o que foi o que eu usei na Lander? Eu usei o 15 e usei o 10. Depois eu fiquei com 10. Tá? Por quê? Porque a sua moto, você viu que ela roda mais. Por quê? Porque apesar dela morder mais, ela ficou mais mole. Então, ela morde mais. Ela até afunda mais que a Duke. Só que ela afunda. E, ao mesmo tempo, ela é um pouco instável. Não é? Porque está muito macia. Então, ela afunde. Certo? Mas o afundar é bom. Porque o afundar, jogar a moto para baixo, aumenta o poder de frenagem. Só que esse molenga, esse landalzão, é o que te atrapalha um pouco. E, às vezes, você fica meio com receio de tuxar a mão. E tem razão. Então, um olhinho mais viscoso vai te tirar esse medo. Eu trabalharia no óleo. Primeira coisa. Tá? E sente. Eu gosto de moto mais original. A minha suspensão, ela é original. Trabalhado. O que é trabalhado? Um óleo melhor, etc. Então, você pode fazer isso. Vai no óleo. Tá? Mas, realmente, dá diferença. São motos totalmente diferentes. Beleza? É aí que você percebe o que são os pequenos detalhes de uma moto com as coisas que eu falo. Puta, meu. Olha o pneu. Olha a susta. Olha o freio. Olha não sei o que. Não é que eu sou chato. Mas, pô. A gente pode andar com o bagulho top. Não é? Com coisas melhores. Pra que a gente vai ficar se fodendo? Já foi a época, né, meu? Já foi a época de pedalar numa CC. Já foi a época de... Não é? Fica tipo um celta conversível. Tem a capota. Mas é um celta. Você entendeu? E aí eu prefiro o Uno Fire. Meu pai teve um. Porque o painel, você zera ele e ele fica batendo aqui assim. Anda pra caralho. Você entendeu? E outra. Saída de farol é igual a coisa de porco. Curto, rápido e preciso. O que tem a ver esse final do vídeo? Nada a ver com o negócio. O que eu quero dizer é o seguinte. Se existem evoluções. É um olho melhor ou não sei o que. Não sei o que, não sei o que lá. Faça isso. Vai no que vai te deixar mais seguro. Você tem opções no mercado pra te atender. Essa é a questão. Que eu quis encerrar. Bom, filhos. Teve uma outra pergunta que me fizeram. Já recorrente. No vídeo que eu fiz do local da Husky. E nesse último tal. Sobre o meu protetor lá. Eu falei andando. Mas é um responde também. Então dá uma olhada. Assiste aí. Então, o protetor de mão. Eu não sei quem me perguntou. Quem fez a pergunta. Tem o plástico. Só que eu tirei, entendeu? Eu deixei só o ferrinho mesmo. Que é só pra se cair. E não pegar o dedo, o manete. Essas coisas assim, entendeu? O plástico. Ah, é interessante se você vai fazer. Sei lá. Um endurno, não sei o que. Galho. Árvore, mosquito. Besouro. Morte. Aí é legal. Mas no meu caso aqui que é urbano. Eu tirei e deixei só o alumínio aqui. Acho que ficou melhor, entendeu? Não fica tão bonito o acabamento. Mas fica mais fácil de passar pelos espelhinhos, né? Quando acontece isso aqui. Mas aí acontece um fechamento. Aí fica mais fácil. Entendeu? Volta pra cá. Filho, eu espero que tenha ajudado. Espero que você tenha gostado. Durval responde. Sempre a alegria das famílias. Até o próximo vídeo. Together. Ah, outra coisa. Próximamente eu vou jogar um review de segunda pele. Assiste porque fora o review. Eu dou umas dicas importantes lá. Pode ser interessante. Você que usa samba canção ainda até hoje. Camileta do vereador. Para de se foder. Vamos trabalhar diferente. Ah? Certo. We trust. Alegria do vereador. Tchau, gente. E aí. E aí.